Olá, hoje estou aqui no Padre Eustá que vou mostrar para vocês um apartamento de quatro quartos. Estou entrando aqui pela sala. A vista desse apartamento é maravilhosa, vista livre. A sala ampla, piso em porcelanato. Já vou aproveitar e mostrar para vocês a cozinha. A cozinha com diversos armários, sobre a bancada, sobre também. Cozinha espaçosa, aqui temos a área de serviço, tanque, quarto de serviço, banheiro de serviço. Vou voltar aqui para vocês, com vocês para a área de circulação onde nós vamos ter acesso aos quartos. Esse primeiro quarto aqui à direita, quarto com armários planejados, piso laminado. Aqui temos o banho social com armários, box em vidro temperado, chuveiro. O segundo quarto também com armários planejados, todos com janelas venezianas. O terceiro quarto, com armários embutidos também, em madeira. E aqui nós vamos para o quarto suíte, com armários, e aqui o banho da suíte. Gostando do imóvel, ele já está disponível para agendamento de visitas no site da Quinto Andar.